Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar de hoje. Diariamente o Radar te mostra a cena musical e cultural do Rio Grande do Sul. Hoje temos um programa especial com o projeto Futebol Clube Novos Baianos. No repertório da banda, só músicas dos novos baianos, principalmente do disco clássico de 1972, Acabou Chorare. Um álbum que misturou a MPB com o rock e a psicodelia e produziu um dos discos mais importantes da música brasileira. Com vocês agora no Radar, projeto Futebol Clube Novos Baianos, no palco. Vamos de som! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Quem é fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do vintém, pendura a saia que eu quero ver Eu quero ver o tio São toca a pandeiro para o mundo sambar E o tio São está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o morro da baiana melhora o seu prato Vai entrar no Cuscus, a Carajé e a Bará A Casa Branca já dançou a batucada de Oiôiaia Brasil! Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba e diferente noutras terras, outra gente não batuque de matar, viu? Batucada reuni vossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem par, oh meu Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do ventém, pendura a saia que eu quero ver Eu quero ver o tio São toca a pandeiro para o mundo sambar O tio Sainz tá querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscus, a Carajé e a Bará Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô, iaiá Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos samba Há quem samba e diferente outras terras Outra gente não batuta e dilatada, viu? A batucada vem o de vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem par, ó meu Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos samba O Brasil, esquentai vossos bandeiros Especial Novos Baianos hoje no Radar Muito legal, muito legal receber vocês aqui O Bruno, a Luana, o Eduardo É uma mistura de vários projetos musicais Eduardo, fala um pouco aí sobre quem tá envolvido nesse projeto Futebol Clube Novos Baianos Então, Pia, FCNB, Especial Futebol Clube Novos Baianos É o nome que a gente pegou do disco clássico deles Um disco também que tá completando também 40 anos É o Acabou Chorar e mais esse daí que é o FCNB Futebol Clube E mais coisas que a gente toca deles, né? Eles têm vários discos, né? Mas a época que consagrou eles foi essa época aí Do início dos anos 70 Com o Acabou Chorar e que você mesmo disse Que eles misturaram essa onda do MPB com o rock Então, a gente aqui é a Tribo Brasil Grande parte dos músicos da Tribo Brasil Calote Samba Rock Eu, Tu e Elisa aqui, a Luana Bonfim Representando a Baby do Brasil aqui Muito bem representado, por sinal E daí juntamos essa moçada toda aí É um grande prazer estar fazendo esse trabalho aí dos Novos Baianos Pô, que legal, né, cara? Quantos shows vocês já fizeram? Eu lembro de um show no Batimacumba bem lotado, né, cara? Já são quantos shows desse projeto? Porque é recente, né? É recente O FCNB tá fazendo um ano de idade ainda E o Batimacumba lá é a nossa casa A gente tá sempre lá Sempre bonitas as festas lá Quando esse projeto tá se apresentando Mas a gente tá iniciando, né? Um bebê, um ano de idade Porto Alegre tava sedento por esse estilo de música aí, né? Porque o MPB tá tendo uma nova cara, assim Com o próprio pessoal do Calote O próprio pessoal do Tribo Brasil O MPB, assim, no Sul aqui A galera nova já tá tendo uma visão mais acolhedora Da nossa música brasileira, né? Então, Porto Alegre tava sedento pelos novos baianos aí Que fazem, representam bem essa onda do rock and roll, né? Toda aquela vertente dos anos 70, lá Da galera tradicional do rock Com os clássicos do MPB, eles que eram, assim Fãs de Dorival Caymmi, João Gilberto Assis Valente Todos esses nomes da grande... Os nossos grandes arquitetos Inclusive, essa primeira que vocês tocaram Do Assis Valente, né? Brasil Pandene Foi uma das poucas que não é uma composição Dos novos baianos pra esse disco clássico Que completou 40 anos em 2012, né? 2012, exatamente Cara, vamos curtir mais um som Depois a gente conversa mais sobre o repertório Do Acabou Chorar Entre outras músicas que vocês selecionaram Pra esse especial de hoje O que a gente ouve agora? Vamos fazer um clássico, então, aí Do Acabou Chorar e Mistério do Planeta Pô, sonzeira Vamos nessa, então Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de luneta Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O que a gente ouve agora? Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O triplo esse mistério do stop Que eu passo por e sendo ele Do que sigo em cada um Do que sigo o meu caminho E no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses Não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro De um moleque do Brasil Que passo e dou esmola Passando e penso sempre com mais Que por isso ninguém vê minha sacola Se cantando a banha Não tem baticação Não tem do bem Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Andando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto Eu te passo aos olhos dos ou vestidos de luneta Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo puro sendo ele Do que fico em cada ano Do que sigo o meu caminho E no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não me esqueça Independente disso, eu não passo De malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmola Passando e penso sempre com mais que um Por isso ninguém vê minha sacola E no ar que fez que assistiu Fala de capa No palco do Radar de hoje estamos recebendo integrantes das bandas Calote Samba Rock e Tribo Brasil e eu, Tu e Elis, tocando só clássicos dos Novos Baianos com o futebol clube Novos Baianos. Vamos curtir mais um som deles, depois a gente faz um pequeno intervalo e na volta, no segundo bloco, a gente curte mais música aqui no estúdio da TVE e a gente também conversa mais sobre o trabalho dos Novos Baianos. Vamos de som no palco do Radar. Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma virizolinho Eu só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De lado o olho diz aforo e o que diz o meu nariz arrebitado Que não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Da menina Ela ainda dança E se você faz o olho A menina ainda dança No filtro da menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar É dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Virizolinho Aqui no radar Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Virizolinho Só entra no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De lado o olho diz aforo e o que diz o meu nariz arrebitado Eu não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina Ela ainda dança E se você faz o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar É dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Virizolinho Salve a bebida do Brasil Salve os novos baianos Virizolinho Apenas viro, me viro, me viro, me viro Apenas viro, me 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 viro Quando cheguei E já estamos de volta com o programa Radar Hoje um especial Novos Baianos Com a banda Futebol Clube Novos Baianos Continuar conversando com o Eduardo aqui no primeiro bloco A gente conversou um pouco sobre o Acabou Chorare E a obra dos Novos Baianos Cara, no primeiro disco, o Ferro na Boneca Era um disco mais rock and roll Dos Novos Baianos Aí eles se mudam para o Rio de Janeiro E a mudança para lá Depois que eles vão para o sítio Também refletiu no trabalho dos caras Claro, claro Essa época do Ferro na Boneca Eles estavam vivenciando bem aquela onda Meio pré-tropicália Então tinha aquela vibe, aquelas coisas do Tom Zé Aquelas coisas meio mutantes mesmo Um pouquinho antes de dar o boom, assim, dos anos 70 mesmo Que veio aquela psicodelia do rock americano, assim, essa influência Mas depois, como tu disse, que eles foram para o Rio de Janeiro Depois teve o sítio Eles tiveram contato com o João Gilberto No apartamento no Rio de Janeiro Teve até aquele episódio Que o João Gilberto chega no apartamento Daí o Dadi Que é o baixista da banda, né Vê pelo... Ah, o cara todo internado Aqui não sei É cana É cana, exato Ah, o cara aqui todo Estou assim de pinguim, né Aí os caras... Ah, a galera sujou Seguinte, é os cana Aí os caras foram olhar ali Pô, não, cara O João Gilberto O cara frequentou o apartamento deles Fizeram muitos sons juntos Ensinou Deu vários toques para os músicos, né Tem até o Pepeu dizendo que aprendeu a tocar um samba mesmo Tinha vergonha de tocar perto do João Gilberto, né Mas isso foi... Inclusive as guitarras desses discos também são clássicas, né São O timbre, né E o som que foi tirado desse disco também é bem marcante Isso é bem marcante, não Aquela onda deles ali Que era uma coisa na hora mesmo, assim, né Não tinha tempo de... Não, não tem corta de novo É tudo no rolo mesmo Vai na hora, é na guerrilha mesmo Cara, e tu acha que essa parceria com o João Gilberto Essa proximidade Acabou refletindo um pouco até no trabalho do próprio João Gilberto Cara, com certeza, sim O João Gilberto já era um cara, assim, bem evoluído, né Então ele via que aquela moçada estava fazendo uma coisa Que era buscar as raízes brasileiras mesmo Num som que era muito característico deles, assim, né Tinha muita personalidade deles As guitarras, as percussões, tudo regional Então eles prezavam muito isso daí O antigo, até a gente vai fazer agora daqui a pouco Uma música instrumental que é uma vertente deles, assim, né Bebeiro da fonte do Choro Do Jacó do Bandolim, o Pepeu Gomes E o Jardinho Gomes, o Batera, os irmãos Gomes Cresceram ouvindo o Choro, o Jacó do Bandolim, Ernesto Nazaré Então isso aí está muito presente na música deles, assim, né Legal! Vamos curtir mais um som, então, o que a gente ouve agora? Vamos fazer então esse instrumental aí que é um... No Choro tem aquela coisa que a galera dedica a música para um amigo, assim, né Uma homenagem, um som instrumental Então essa música é dedicada ao Didi Gomes Que é irmão do Pepeu e do Jardinho, né, o Batera Essa está no Acabou Chorare É um clássico do Acabou Chorare Que tem até uma coisa meio gaúcha, assim, né A gente já foi uma linguagem já gaúcha A gente pensou, esses caras vieram aí para o sul Andaram bebendo a fonte dos Galdério também Cara, e o nome Acabou Chorare, influência do João Gilberto também Exatamente, exatamente Tem a história da filha, a Bebel, a filha do João Gilberto Naquele conto que ela estava brincando E ela caiu, ele foi lá socorrer ela E ela disse, acabou chorar, papai Acabou chorar, não foi nada, assim, né Adeus, cara, porra, acabou chorar Vamos botar o nome Legal, vamos especial Novos Baianos Mais som aqui no Radar Novos Baianos Novos Baianos Novos Baianos Se inscreva. 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 E aí 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 E aí